Thaís comprou frango para a mãe que trabalha com salgados. Ela disse que na distribuidora notou que o quilo está mais barato. Geralmente a gente costuma comprar na faixa de R$ 12,99, R$ 14,99. Então assim, dá praticamente uma diferença de R$ 4,00 a R$ 5,00. Nelson tem uma empresa que vende diversos tipos de cortes de frango, principalmente no atacado. E explica que em maio teve um aumento. Mas agora para quem compra em maior quantidade ou em atacadões, consegue achar o produto de até R$ 6,50 o quilo. Falando da ave inteira e com miúdos. Aqui nesta atacadista, são vendidas por mês entre 60 e 70 toneladas de frango sem miúdos. Mesmo agora, com uma pequena redução nos preços, ainda não foi notado nenhum aumento de procura por parte dos consumidores. A carne vermelha, em especial de porco, está sendo a escolha de muitos consumidores. Ela acaba sendo o concorrente do frango, né? Então assim, a gente percebe que houve um aumento, mas ele não foi expressivo. E olha que as indústrias goianas colocaram mais carne de frango no mercado. Abateram mais de 128 milhões de cabeças da ave no primeiro trimestre de 2023. Um volume 10,8% maior que na mesma época do ano passado. Com isso, o Estado alcança um recorde da série histórica do período na pesquisa trimestral do abate, iniciada pelo IBGE em 1997. O Estado se consolida em quinto lugar no maior número de abates de frango do país. Nós temos uma capacidade, um parque tecnológico extremamente avançado e temos uma produção muito competitiva. E fazemos isso, exportamos hoje 200 mil toneladas mundo afora, mais de 80 países. Nos supermercados, nem sempre o preço está atrativo. Neste, o quilo do frango inteiro sai a R$ 8,99. Mas a explicação está na redução do valor do quilo em dias exclusivos de promoção voltados para a carne. Toda quarta-feira a gente faz oferta. A gente vende ele a R$ 5,99, R$ 6,29, nessa faixa. A gente vende ele a R$ 5,99. 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 A gente vende ele a R$ 5,99.